Olá mais amigos, sejam bem-vindos ao canal e primeiramente gostaria de agradecer aos quase 600 inscritos no canal e se você não é inscrito, por favor se inscreva O vídeo de hoje é uma dica literária dos livros que eu estou lendo recentemente que eu acho que seria muito interessante compartilhar com vocês São os livros do professor Pierluigi Piazzi Para quem não conhece, ele foi um grande professor de cursinho e também palestrante, ele tem várias palestras no Youtube se vocês procurarem direitinho, vocês vão achar Os livros dele, ele ensina como estudar bem, como reter mais informação e o mais legal é como funciona neurologicamente essa retenção Ele dá várias dicas de estudo e porquê das horas de sono que são importantes e quando estudar E também uma dica que ele descreve aqui que eu achei muito valioso é o hábito de ler Porque a leitura, quando você pega um livro, qualquer livro, seja romance ou aventura você forma imagens, uma história na cabeça você até sente o cheiro ou o gosto de um livro ou de uma cena de tensão você sente até na pele alguns arrepios isso é bom para o treinamento neurológico que é um dos melhores exercícios para o cérebro Infelizmente os jovens de hoje estão perdendo o hábito de ler porque é mais fácil assistir na Netflix é mais fácil assistir no Youtube é mais fácil passar o tempo jogando algum jogo de videogame isso deixa um pouco os livros de lado e também acaba um pouco com a criatividade e a imaginação dos jovens tanto que nesse livro ele descreve que na infância dele acho que talvez na Itália na escolinha eles deram um problema de calcular o volume de derretimento de um sorvete dentro da casquinha talvez até muitos adultos de agora não consigam resolver matematicamente essa questão então fica a dica do livro desse grande professor que é uma pena que ele já é falecido e que infelizmente eu não tive a sorte de ser aluno dele talvez só aluno de Youtube dele e dos livros engraçado que os livros dele parece que ele está conversando diretamente com você até escuto parece que até escuto a voz dele falando narrando as partes do livro e recomendo bastante para quem está prestando concurso para quem é estudante tanto do ensino do ginásio do ensino médio ou de faculdade que seria de grande proveito ter esse conhecimento em mãos para se sobressair aos demais em vestibulares ou em concursos então fica a dica de livro se você gostou desse vídeo por favor comentem e também eu vou deixar na descrição minha página no Facebook para vocês mandarem sugestões perguntas porque é legal ter uma interação entre a gente porque às vezes eu não sei se meu conteúdo está agradando ou não a vocês então beijos E aí